Muito bem pessoal, estamos de volta aqui da rua Dona Modestina, está aqui do meu lado o vereador Vietão. Estamos acompanhando aqui a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar. Vietão foi um dos conselheiros mais novos, tem uma atuação fantástica como conselheiro, acompanhei. Hoje um vereador positivo, que faz um trabalho bacana na comunidade. A conquista aqui é da comunidade. Com certeza, Heitor. A conquista é da comunidade, principalmente as crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro aos 21 anos de idade. Tive uma transformação muito grande dentro do conselho. Até posso dizer que o conselho foi um dos motivadores para entrar para a vida pública, no sentido de representar a população. Tenho tentado dentro da Câmara defender também essa causa. E hoje é um momento especial. Nós estamos chegando, anunciando a conquista de um carro novo para o Conselho Tutelar. Cinco novos computadores, uma impressora de última geração. E hoje também tem aqui a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar. Maior, melhor, mais ampla. Mais centralizada. Mas a gente também... É importante ressaltar a necessidade de se buscar uma sede própria do conselho. Bacana. Eu creio que isso vai gerar uma economia ainda maior para o município e também vai gerar mais comodidade para os conselheiros. Bacana. Eu estive, Heitor, em Timóteo. E lá a sede do Conselho Tutelar é integrada com o CRAS, com o CREAS. E é um espaço muito bom porque já passa de um lado para o outro. E facilita a vida daquele que necessita do atendimento, né? Porque ele já chega, ele já tem toda a sequência de profissionais que vão atender. Eu acompanhei. A família chega no Conselho Tutelar de Timóteo e ela já é direcionada ao lado, no CRAS e no CREAS. Então ele já sai com o atendimento já. Bacana. Agora, aqui já está funcionando, está bom, está ótimo. Parabenizar o Vetão, que sabe cobrar, mas que está aqui hoje, que reconheceu que é uma ação positiva. Esse é o político que a gente precisa, aquele que tem a visão da comunidade, não a visão partidária. Não é porque o prefeito está fazendo que não é bom, não. É uma ação positiva e a gente está aqui para mostrar e para fazer. Agora, Vetão, há muito ainda a ser conquistado pelos conselheiros, pela comunidade. Há muito ainda a ser feito, né? Com certeza, Vetão, principalmente a comunidade, aquele entendimento de que o Conselho Tutelar não é um órgão só de punição, não é um órgão que reprime. Pelo contrário, é um órgão que busca garantir o direito da criança e do adolescente, que muitas vezes ele é tirado por gestores. Então esse é um importantíssimo papel. A comunidade tem compreendido. Eu tenho a ser uma honra muito grande de dizer que eu contribuí um pouquinho, juntamente com as demais conselheiras, para essa mudança. Eu lembro da minha época que a gente fazia várias palestras em comunidades, em escolas, para explicar o papel, para o conselheiro ser bem recebido na comunidade. E hoje eu fico muito feliz. A gente tem muita coisa para conquistar. Eu disse aqui hoje a necessidade do Conselho Tutelar ter uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe com advogados, com assistente social, e melhorar o atendimento à população. Muitas vezes a população chega e fala, olha, eu fui no Conselho Tutelar, mas não fui atendido. Não é o conselheiro, é a falta de estrutura, né? Não compreende que o conselho, na verdade, ele tem o papel de requisitar. Mas assim, a gente está caminhando, e é como eu mesmo disse, a gente está lá na Câmara para cobrar, para fiscalizar, mas no momento que for para reconhecer aquilo benéfico para a população, a gente também fala. Bacana. Obrigado, Vetão. Bom trabalho. Pessoal de casa, parabéns pela reunião de comissão ontem. Só foi o Vetão e o Jovelino, marcando presença lá, o resto sumiu. Eu não poderia deixar de parabenizar você pelo trabalho que tem feito, o trabalho imparcial, o trabalho sério da imprensa, e você representa essa parte boa. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Falou. Pessoal, já já eu volto de outro ponto da cidade aí. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau.